E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos fazer um cuscuz massa. Você vai preparar o cuscuzinho do jeito que tá ensinando na embalagem do cuscuz, tá? Você deixa ele úmido e descansando uns 10, 15 minutinhos, tá bom? E você vai dividir essa massa em duas partes na cuscuzera, tá certo? Tem outros esquemas por aí, vou pesquisar na internet pra vocês, pra quem não tem cuscuzera. Deixa o cuscuz descansando. Aí, gente, eu comprei, acho que umas 300, 400, 300, que foi 300 gramas de colchão mole, picadinho, tá? E você prepara ele do jeito que você gostar. Na sua casa eu coloquei pimentão, coloquei tomate, coloquei cheiro verde, coloquei um pouquinho de extrato de tomate, tá? Você vai preparar a gosto. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai encher metade da cuscuzera, pôr cuscuz, você vai pôr a carne aqui, vai rechear esse cuscuz. Aí, eu tinha uns pedacinhos de queijo mussarela, tá? Fatiei assim, você vai colocar a carne, o queijo mussarela, certo? E vai cobrir com o restante da massa de cuscuz. Sobrou mussarela? Coloquei em cima pra ficar mais ruim, né? E aí, é o resultado. Babado! Então, gente, ficou assim, só que eu não vou desenformar, por quê? Porque a minha cuscuzera, ela tá sem aquele pino aqui de puxal. Se eu tentar desenformar, ele vai quebrar, mas eu vou pôr no prato pra mostrar pra vocês como é que ele tá por dentro. Olha, gente, ficou assim. Hum, vou levantar aqui o prato pra vocês. Que deu, Lúcia! Aí, na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse cuscuz recheado. Gente, vocês podem fazer com frango desfiado, carne moída, salsicha, é... qualquer coisa, gente, que vocês tiverem aí, vocês podem comer com cuscuz, porque fica muito saboroso, tá? E é isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Receitinha super prática aqui, né? Bem comum no Nordeste, a gente adora. Se inscreva no canal... no canal... não, não, não. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? E ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau! Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.